Dia 23 de agosto, mês passado, eu fui assistir ao Milton Nascimento lá em Uberlândia. Eu fui com dois amigos muito queridos, a Ju e o Neto, e chegando lá eu encontrei mais uns amigos, enfim. Rolou o seguinte, o show foi num centro de convenções, que é no segundo piso de um shopping lá de Uberlândia, e aí a gente chegou lá, entramos no shopping, resolvemos comer alguma coisa, e a hora que a gente estava indo para a praça de alimentação, o Neto, esse meu amigo que estava comigo, encontrou lá uma pessoa no shopping, e eles fizeram uma festa danada, se abraçaram, porra, cara, que saudade de você, tá falando de você pra minha mulher esses dias e tal. Essa pessoa era o Lincoln Shabe, que é o baterista do Milton Nascimento, ele estava fazendo uma social ali no shopping antes do show começar, e ele é muito amigo do Neto. E aí começaram um papo lá, foram botar a conversa em dia, fazia anos que eles não se falavam, e obviamente comentaram do show, porque a gente foi lá assistir o show, ele era o baterista que ia tocar, e ele fez o seguinte comentário, cara, tem 20 anos que eu toco com o Milton Nascimento, e até hoje eu choro com ele. Vamos falar disso um pouquinho? Gente, primeiro de tudo, ver o Milton Nascimento é uma coisa tão, 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 tão emocionante, cara. A pessoa dele é emocionante, a voz dele é emocionante, a fala dele é emocionante, ele é absolutamente espontâneo, tanto que às vezes ele até perde um pouco as palavras, não tem uma comunicação com o público, né, igual a gente aprende nas bandas de baile por aí. É um cara ali expressando o que ele tem no coração com a mais absoluta verdade, é uma alma maravilhosa, sabe, alma de criança mesmo. É comovente, bicho. Os meus amigos lá que estavam comigo me viram chorar lá umas quatro vezes ou mais, ele falou da Marielle Franco, enfim, eu saí com a cara inchada mesmo no fim do show. É uma experiência pro resto da vida, cara. E aí a gente pensa nesse comentário do Lincoln Shabe, né, pô, mais de 20 anos tocando com o Milton Nascimento, e até hoje o cara se emociona. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa frase, essa colocação dele aqui na tela, em algum canto, porque pra reflexão que eu quero propor aqui pra vocês, é importante que vocês não se esqueçam disso. Então vamos lá pensar um pouquinho. Parceiro, por que que você é músico? Por que que você começou a tocar? Por que que você continuou tocando? Por que que você se profissionalizou? Consegue se lembrar das primeiras vezes que você conseguiu fazer um som junto lá com seus amiguinhos, quando você era mais novo? A sensação que foi aquilo, a empolgação que dá? Foi foda, né? Então, isso existe ainda, cara, na sua vida? A música ainda te empolga, sabe? A música ainda te faz sonhar, meu nego? Especificamente você que trabalha profissionalmente com música. Você que é um músico da noite aí, tá na estrada, tocando baile, acompanhando artista. A música que você faz mexe com a sua alma. Eu tô perguntando isso porque, olha só, é assim, pra equacionar umas coisas aqui. Eu moro no interior de Minas Gerais, pertinho de Uberaba, Uberlândia, pertinho de Franca também, Ribeirão também não tá longe daqui. E essa região aqui, ela é muito forte de músicos que acompanham duplas sertanejas grandes, tá? Inclusive até eu já fiz uns trampos nesse segmento aí. Hoje, como vocês sabem, eu não toco mais na noite, mas eu tenho muitos, muitos, muitos amigos tocando tudo quanto é dupla dessas famosas aí de Jorge e Gustavo e Cristiano e Mariano e Henrique e Matheus e Escambau do Caralho. E com esses amigos, a conversa é absolutamente oposta ao que eu ouvi do Lincoln Shabe, que é o batera lá do Milton Nascimento. No geral, Sidemen, de cantor sertanejo, vive insatisfeito, vive puto da vida, vive querendo sair do trampo, encontrar alguma coisa melhor, vive reclamando de cachê e com razão, né? Porque essa praga de dupla sertanejo pra tudo quanto é lado defasou pra caralho os cachês. E tão insatisfeitos com a bateria de shows, com as viagens. Quando o músico não mora na mesma cidade da dupla, o deslocamento do músico até a sede da banda normalmente é o próprio músico que paga. E os músicos passam por humilhação de cantorzinho arrogante. Tem dupla sertanejo, inclusive aqui da minha região, em que os cantores juram que sabem mais do que os músicos, né? E não se furtam de dar aquela humilhadazinha gratuita no microfone. Basicamente é a mesma coisa que você virar funcionário, sei lá, do Carrefour. Um lugar onde você não precisa ter uma personalidade, não precisa ter um nome. Não precisa, na verdade você nem deve colocar valores de ser humano, particularidades ali no que você tá fazendo. Você só tem que executar o que já foi determinado antes. Firme, preciso, bem concreto. E se você não quiser o trampo, tem mil aí fora querendo. Inclusive isso também é uma frase que os músicos das duplas grandes vivem acostumados a escutar, né? Enquanto isso, depois de 20 anos tocando com o Milton Nascimento, o Lincoln Shabe ainda chora de emoção nos shows. E eu quero comentar aqui, cara, que teve um vídeo aqui do canal, que eu não lembro mais qual é, que eu falei que um artista pra acompanhar, eu acho, é, eu citei na época o João Bosco. Músico pra acompanhar o João Bosco, ele não precisa ser apenas muito técnico, apenas muito disciplinado, apenas muito preciso, apenas muito firme. Esse perfil de músico super disciplinado ainda não é o que um artista como o João Bosco ou como o Milton Nascimento procura. Porque quando o importante é a arte e não o cachê, que você vai ganhar depois, é essencial você botar verdade, sabe? Sentir mesmo ali o que você tá tocando. Nesse vídeo eu dei um exemplo de, por exemplo, um baterista que vai tocar um sambinha com uma temática romântica. Não é a mesma coisa de tocar um sambinha com uma temática de protesto, mesmo que a levada seja a mesma. O cara vai tocar lá, o bebê equilibrista acompanhando o João Bosco, ele precisa mergulhar ali, sentir as atrocidades que aconteceram aqui no Brasil na época da ditadura militar, entender a tristeza, o lamento. Essa música é um lamento, né? Por tudo de terrível que aconteceu no Brasil na ditadura. Os músicos do João Bosco, do Milton, do Gilberto Gil, enfim, os caras entram nessa vibe, sabe? Por isso as canções saem como elas saem. E aí ver o baterista do Milton Nascimento dizer que depois de 20 anos tocando com o cara, ele ainda chora, veio completamente, absolutamente de encontro. É isso que eu falei pra vocês há uns vídeos atrás. E vem totalmente de encontro ao que eu já sentia na interpretação dos músicos da nossa MPB. Já um músico desses, de João Pedro e Mariano e Vinícius e Matheus e Diego e Maradona, os caras sobem no palco pra executar os mapas muito certinhos, as convenções muito decoradas, com a pegada certinha, tudo concreto, tudo bem duro, sem apenas isso. Esses músicos são sempre muito bons, tá? Eu tô falando assim porque eu conheço vários pessoalmente, tem vários amigos pessoais que estão aí nessa labuta. Mas o conceito ali é um som duro pra caralho, assim, tanto verticalmente por conta da compressão, quanto horizontalmente por causa do quantize. Essa coisa de tocar pelo cachê apenas, isso mata a arte, cara. Bota isso na cabeça. Tem uma citação do Arthur da Távola que fala que música é vida interior. Quando o foco é tocar apenas pela grana mesmo, você tá abrindo mão dessa vida interior, cara. A música dentro de você que latejava quando você tava começando, hoje ela tá morrendo. Como eu disse uns minutinhos, por conta da região que eu moro, eu lido absolutamente de perto com isso e é uma tristeza. Um monte de gente super talentosa, amigos queridos, super músicos, se especializando em música estritamente comercial, ganhando lá uma puta grana e eu fico feliz por isso, né? Construindo uma puta estabilidade financeira, sucesso, beleza. Aí eu sento pra conversar um pouquinho com esses caras e fica nítido que são músicos que não gostam mais de música. São músicos que não ouvem mais música. Não se emocionam mais, não choram mais, não se comovem mais. A música na vida desses músicos virou um meio de ganhar dinheiro apenas. E a tal da vida interior, né? A que o Arthur da Távola se referiu. É muito triste de constatar que não existe mais na vida desses caras, né? Foda isso, né? E aí, cara, a gente pode até botar mais umas coisas na balança. Porque olha só, você vai ser um músico desses aí, né? Você tá batalhando aí pra conseguir entrar pra gig de uma dupla, de um cantor sertanejo, pra você ganhar uma grana legal, beleza. Lá você não vai ter um segundo desemprego. Você não sabe se mês que vem o cantor vai querer demitir a banda toda. Se ele não vai querer dar uma ajustada pra baixo no cachê de todo mundo. É o liberalismo econômico total, né? O cara é o dono do esquema e ele faz o que ele quiser. E o músico, se quiser, bem. Se não quiser, tem outros querendo. É possível que você saia da banda e não tenha um acerto. Se você ficar doente ou sem machucar, possivelmente você não vai ter um apoio nem do governo, nem da própria banda. Não pensa comigo, cara. Não compensa mais ir trabalhar no Carrefour, no Walmart, num posto de gasolina. Já que é pra tocar sem sentir prazer nenhum. Já que a sua identidade como músico não importa. Você só precisa executar o que tá combinado lá, com pegada firme, durão, retão e pronto. Você ainda tem que aguentar patrão ou cantor babaca, que sabe muito menos de música que você. Mas o cara paga seu salário, então ele fala o que ele quiser falar. Tem que aguentar a ameaça de demissão. Passa semanas e semanas sem voltar pra casa. Se for pra passar essas coisas, bicho, passa num lugar que te oferece direitos trabalhistas, velho. Te oferece um plano de carreira. E ano que vem você pode subir de carga e começar a ganhar melhor. Ou se eles te demitirem, eles vão te pagar um acerto, né? Você tem um monte de direito lá. Você aguenta as broncas, aguenta essa depressão toda aí de levar essa vida desse jeito, mas pelo menos você não tá saindo com a mão na frente ou tá atrás. Agora, não faz sentido nenhum você... A gente insistir em ser músico, porque a gente ama música, pra passar raiva igual você passaria trabalhando no Carrefour. E sem ter os direitos que o Carrefour te daria. Você lembra das perguntinhas que eu te fiz uns minutinhos? Por que você é músico? Por que você começou a tocar? Como que foi empolgação das primeiras vezes que você conseguiu tocar com a galera? Vai deixar isso morrer mesmo, cara? Eu penso, tipo assim, numa mata toda linda, toda florida. Aí vem você e taca concreto em cima, mata tudo, deixa tudo bem seco, assim, cinza. E aí, pra substituir as flores que você matou, você pega e compra um monte de florzinha de mentira, essas falsas pra caralho que você compra em lojinha de bugiganga, sabe? E deixa elas lá, pra dar um colorido no cimento. Música interior, cara, é você ter prazer em se juntar com os amigos pra fazer um som sem ganhar dinheiro nenhum. Só pela música mesmo. Esse fim de semana eu tava lá na casa do Neto, que foi esse mesmo parceiro que foi comigo lá no show do Milton Nascimento. E a gente armou uma fogueira lá no quintal dele. Entramos madrugada adentro aí com isso daí, tocando, cara. Ele tem uma marimba que ele mesmo fez. A gente chegou lá, era umas seis da tarde, ficamos fazendo música, falando de música e curtindo essa energia musical até pra lá de uma hora da manhã. Você já fez um show desse tamanho, cara? Nem no carnaval, né? E um dia antes disso, eu tava na casa do meu outro amigo, o Thiago Martins, que eu já falei dele aqui no canal. Já até analisei a harmonia de uma canção dele aqui no canal. Passei uma tarde inteirinha lá na casa dele, tocando, ouvindo música, falando de música. Tocando à toa mesmo. Porque é isso que nos torna vivos musicalmente, cara. Talvez esse tipo de experiência não me torne mais competente como Sideman. Mas, sem sombra de dúvida, isso aviva infinitamente a minha alma de artista, sabe? A minha alma musical. Se a grana, né? O cachê, enfim. O pagamento for a única condição pra você pegar um instrumento musical, bicho. Você é um zumbi da música. Eu mesmo cheguei muito perto de deixar morrer completamente, cara. Essa vida interior, justamente quando eu era músico da noite. Que, porra, tirar música que você não gosta todo dia. Tocar essas coisas todos os dias. Deixar isso virar rotina. Envenena a sua alma de artista. Você passa a ser cada vez mais um funcionário e menos um artista. Menos músico mesmo. Busca na sua memória aí, cara. Como que foi a emoção de conseguir tocar junto com a galera pela primeira vez. Busca na sua memória a fase em que a música representava um sonho no seu coração. Porque pro Lincoln Shabe, o batera do Milton Nascimento. Esse sonho segue vivo e muito, muito, muito vivo até hoje. Qualquer pessoa que estuda música e leva a sério o estudo merece mais do que ir lá bater cartão, cara. Merece mais do que ficar decorando convenção, sabe? A vida é muito curta pra ficar decorando breco de arrocha. Um amigo meu falava isso. Bom, acho que eu já falei pra caralho, né? Eu vou deixar vocês agora com uns trechinhos do show do Milton Nascimento. E é isso aí. Me sigam aí nas minhas redes sociais. Beleza? Deve estar passando. Se inscreva no canal. Deixa like nesse vídeo aí. E também tem o nosso curso lá no www.canaljombemo.com Pra você se cadastrar lá e ser meu aluno. Isso aí, gente. Valeu. Fica aí com o show. Abração. Fica aí com o show. 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 Seus chamavam sonhos. E sonhos. Fica aí com o show. E sonhos. Fica aí com o show. E sonhos. Fica aí com o show. 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 Fica aí com o show.